Veja os principais destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Esforços do prefeito Fábio Gentil garantem importantes obras para Caxias e o assunto gera repercussão na sessão da Câmara de Vereadores. Bares e restaurantes voltam a funcionar no Estado e ainda empreendedores inovam com produtos da Páscoa. Terça-feira, 30 de março, o Jornal da Guanaré está no ar. Boa tarde. Na manhã de ontem, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o governador Flávio Dino assinaram convênios para a realização de importantes obras para o município. Um dos projetos viabilizados foi a construção do restaurante popular, que será instalado no antigo prédio da União Artística Operária Caxiense. E no local também deve funcionar uma escola de dança, música e artesanato. A Prefeitura de Caxias, por meio do prefeito Fábio Gentil, em parceria com o governo do Estado, por meio do governador Flávio Dino, tornaram possível a realização de grandes obras no município. O governo do Estado está aportando para Caxias aproximadamente 15 milhões de reais. Dizer que você não ajuda nesse momento só a cidade de Caxias, mas todas as cidades circunvizinhas das Caxias, por ser uma cidade de Paulo, ela abrange tudo isso. E deixar bem claro que o restaurante popular, que era um sonho do saudoso deputado Zé Gentil, que vinha durante seu mandato lutando para a conquista desse momento, que para Caxias é importante. O governador assinou a vinda de investimentos para a construção do Parque Ambiental, que será construído na região do Pirajá, próximo ao DNR, Praça da Família no Conjunto Coab, Centro de Ciências da Saúde, onde hoje funciona um anexo da Universidade Estadual do Maranhão, além do restaurante popular, que é um pedido do ex-deputado estadual Zé Gentil, que deve funcionar onde hoje é conhecido como União Artística Operária Caxiense. Além de restaurante popular, o lugar que hoje é conhecido como União Artística Operária Caxiense, também abrigará escola de dança, de música e artesanato. Nós temos o Centro de Ciências da Saúde, haverá agora um processo licitatório, e a obra começa nos próximos meses em ritmo acelerado. Quero também mencionar o Parque e a Praça, que são obras que viabilizam direitos fundamentais, o direito ao lazer, à cultura, à convivência. Se o restaurante popular, o prefeito Fábio, quando da interinidade recente do Brandão, insistiu muito nesse tema, e eu conversei com o secretário Ronais e nós viabilizamos lá a alocação desse restaurante para a cidade de Caxias. Também não pode deixar de enaltecer e agradecer ao nosso governador a implantação de mais 26 leitos na cidade de Caxias, sendo 10 leitos de UTI e 16 leitos de retaguarda, num prédio, numa parceria novamente do município com o estado do Maranhão, que irá propiciar, com certeza, a salvação de muito mais vidas, até porque volta a retratar, governador. Caxias sempre teve de portas abertas e continuará de portas abertas para todos os municípios e com vizinhos, porque nós entendemos que essa parceria é que irá salvar as vidas da nossa população. E esses convênios que vão trazer importantes obras para Caxias foi um dos assuntos mais comentados na sessão remota desta segunda-feira na Câmara de Vereadores. Os parlamentares destacaram a importância das obras para o município. Repercutiu na Câmara Municipal de Caxias a assinatura de convênios em favor do município de Caxias pelo governador Flávio Dino e pelo prefeito de Caxias, Fábio Gentil, na capital do estado. O assunto, primeiramente, foi trazido à pauta pela vereadora Cíntia Lucena. Obras de grande valia para Caxias, para nós, caxienses, como o Centro de Ciências e Saúde, a UEMA, que isso aí não vai só beneficiar Caxias, vai beneficiar também a todos os estudantes. Os vereadores professor Chiquinho e Mário Assunção destacaram que a conquista também reforça o prestígio do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ao tempo em que o governo do estado também atende ao saudoso deputado estadual Zé Gentil. Isso mostra, primeiro, a força do nosso prefeito, que foi lá, anotou, atendendo a reivindicação também do deputado Zé Gentil, que pedia e sempre falava com muita veemência desse restador impopular. Eu acredito que, nesse momento, a principal obra que está sendo feita é pelo governo do estado. Eu também me reporto aqui à presença do prefeito Fábio Gentil na assinatura dos convênios. São 15 milhões de reais que estão vindo para o município de Caxias. O presidente da Câmara, Teódulo Aragão, reforçou que, mesmo diante da pandemia, o prefeito de Caxias, embora esteja enfrentando momentos pessoais muito difíceis, inclusive com pessoas da família acometidas pela covid-19, fez questão de ir à capital do estado para se fazer presente e agradecer pessoalmente ao governador Flávio Dino pelos pleitos atendidos em prol do município de Caxias. Mesmo com toda essa situação, mesmo com tudo que vem acontecendo, o nosso chefe do executivo, o nosso prefeito, o nosso comandante, ele tem sim procurado cuidar da nossa cidade e tenho certeza cuidar dos irmãos caxienses, cuidar da nossa situação, do que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. A semana começou com algumas mudanças no funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Maranhão. Bares e restaurantes que estavam funcionando apenas para delivery foram liberados pelo governo do estado para funcionar com 50% da sua capacidade e obediência aos protocolos de segurança sanitária. Bares e restaurantes podem voltar a funcionar a partir de segunda, mas com 50% de ocupação. Bares, restaurantes, academias, supermercados podem funcionar a partir de segunda-feira, porém com 50% de ocupação e observando os protocolos sanitários. Já as aulas da rede pública permanecem suspensas, enquanto as escolas particulares podem optar pelo modelo híbrido, que trabalha de maneira online e presencial. Os serviços considerados não essenciais permanecem suspensos, assim como shows, festas e eventos. Já os mercados, supermercados e comércio em geral estão mantidos com funcionamento das 9 da manhã às 9 da noite. O governador Flavio Dino também anunciou alguns auxílios que serão pagos pelo governo do estado no sentido de amenizar os impactos da crise resultado da pandemia. Entre os benefícios, o chefe do Executivo Estadual anunciou o Programa Social Vale Gás para 115 mil famílias de baixa renda, auxílio combustível para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo por dois meses, auxílio emergencial para trabalhadores do setor de eventos, uma parcela única de R$ 600. Auxílio emergencial para guias de turismo e empresas de transporte turístico, parcela única de R$ 600 e R$ 1.000, respectivamente. Aprovação do adiantamento do pagamento do ICMS para 130 mil micro e pequenas empresas. E antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais para o mês de abril. O governador também garantiu apoio aos municípios, anunciando a contratação de servidores para intensificar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Hoje já entrou, estão entrando, o próprio Maranhão vai entrar com pedido de autorização emergencial da vacina Sputnik, a vacina russa, para que nós possamos, conjugando o PNI, o Plano Nacional de Imunização, quem sabe, dando certo, nós tenhamos autorização da visa, recebendo também as vacinas que nós compramos aí, se Deus quiser agilizar esse processo que, infelizmente, ainda está muito lento, além desse trabalho de apoio aos municípios, que aqui fiz referência no que se refere à contratação dos profissionais dessa espécie de força estadual que vai apoiar as prefeituras. Famíliares e amigos de Márcio Pereira, de 33 anos, desaparecido no último sábado, dia 27, em Caxias, continuam em busca de notícias. Márcio foi visto pela última vez nas proximidades da ponte de um riacho localizado no bairro Vilarias. Aqui no 5º Batalhão de Bombeiros de Caxias, a gente conversou com o Major Mauro, ele que é comandante aqui do 5º BBM. Ele nos deu informações atualizadas sobre a situação das buscas de Mauro Santos Pereira, de 35 anos. O Mauro sumiu no sábado, ele teria caído no Riacho São José, ali na região do bairro Seriema. Ele foi arrastado pela correnteza, de acordo com as informações colhidas lá no local. E as buscas começaram, depois de 24 horas, no rio Itapecuru. Até agora, nem sinal de Márcio Santos. O Corpo de Bombeiros continua as buscas, mas as informações é de que um corpo foi encontrado no rio Itapecuru, na cidade de Santa Rita. Esse corpo foi retirado do rio e levado para o IML, em São Luís. Ele foi examinado, não foi possível identificar o corpo, porque já estava em estado de decomposição. Serão feitos os exames e a família está ajudando a polícia com informações que possam ajudar a identificar. As buscas, enquanto essa identificação não for realizada, as buscas continuam aqui em Caxias, no rio Itapecuru, pela equipe do Corpo de Bombeiros. Com imagens de Antônio Ani Júnior, Cláudia Brasil, para a TV Guanaré. E a Polícia Civil de Caxias, com o apoio da Delegacia de Presidente Dutra, localizou e deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um jovem de 21 anos, por ser um dos autores do latrocínio que vitimou o garçom João Nilton Araújo no dia 5 de dezembro de 2020. O acusado foi localizado no hospital de Presidente Dutra, vítima de disparo de arma de fogo. Ele deu entrada com o nome falso, mas através de um trabalho de inteligência que já estava em curso, foi possível prendê-lo. De acordo com a investigação, ele foi preso recentemente na cidade de Presidente Dutra e foi responsável pelo disparo enquanto o comparsa pilotava a motocicleta. Ambos possuem antecedentes criminais em Caxias e Timon e são filiados a organizações criminosas que atuam no Maranhão. E veja depois do intervalo, Câmara de Vereadores discute assuntos de segurança e educação. E ainda, as notícias do esporte com Vanderlei Araújo. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Guanaré. São 12 horas e mais 20 minutos. E agora vou trazer para vocês as informações do boletim epidemiológico das últimas 24 horas. Confirmado, já somam 8.237. Testes rápidos realizados pelo município, 40.599. Internações de ontem para hoje, houve uma leve queda. São 100 pessoas internadas. Recuperados, 7.607. E óbitos, infelizmente, 199. Nas últimas 24 horas, foram registrados 193 novos casos e 42 mortes pela doença. O Estado bateu o recorde de mortes registrado em um único dia. E agora eu vou trazer para vocês informações sobre a vacinação na cidade. As doses recebidas, 18.562. As doses aplicadas, 16.877. E o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, dia 29, a 16.258.743. O equivalente a 7,68% da população. E agora, falando ainda sobre a Covid-19, as aglomerações continuam sendo pautas de destaque na Câmara. Os temas saúde e educação também foram abordados pelos vereadores na sessão desta segunda-feira. O vereador Catulé afirma que está com medo porque a população parece não estar temendo a doença e também não está se protegendo. Eu sinto medo porque não quero que a minha cidade, a nossa cidade se torne o estado do Amazônia, se torne o estado do Pará ou se torne aqui o vizinho estado do Ceará onde não se conta mais os mortos aqui na nossa cidade só numa semana, num final de semana foram embora, salvo engano, cinco. Num final de semana. Já o vereador Ricardo Rodrigues sugeriu a intensificação de fiscalizações nessa Semana Santa nas saídas da cidade de Caxias para impedir que a população da zona urbana possa se deslocar em massa para a zona rural podendo assim levar a doença para os povoados ou ainda causar aglomerações. E aqui eu peço ao colega Torneirinho que é presidente da Comissão de Segurança que a gente possa estar unido nisso junto com o secretário de Segurança do nosso município para que a gente monte barreiras nas saídas da nossa cidade para que a gente possa ter o controle nas saídas da nossa cidade porque não adianta o cidadão estar lá isolado na zona rural e de repente vi meio mundo de gente da zona urbana onde muitos não sabem se está com o Covid ou não que a gente monte uma cabine de testagem nessas saídas porque se o camarada for para a zona rural e ele for testado positivo ali mesmo ele já seja isolado que ele seja mandado de volta para casa e que seja isolado não podemos deixar à vontade vai virar uma coisa que ninguém vai conseguir controlar As vereadoras Cintia Lucena e Ângela Machado que integram a Comissão de Educação devem conversar com a Secretaria Municipal de Educação Ciência e Tecnologia sobre o assunto Ângela Machado e outros vereadores também defenderam que a gestão municipal possa distribuir kits de alimentação da merenda escolar para familiares de estudantes Um outro apelo que eu queria fazer era que como o Ramos falou é que nós portamos de juntar nós vereadores e chamar o prefeito para que a gente possa fazer algumas doações Eu enquanto de comunidade eu estou a favor de que volte a entrega do texto para a comunidade Eu queria fazer esse apelo que o prefeito pudesse estar vindo nos agraciar nós vereadores e a gente comprando algumas questões básicas para a gente estar doando E segundo o Ministério da Saúde as mulheres grávidas geralmente mais vulneráveis a infecções integram o grupo de risco da Covid-19 e especialistas explicam sobre a questão da vacinação para esse público-alvo A Paula Salles se tornou mãe da Alice Junto às descobertas da maternidade veio o medo de contrair a Covid-19 em virtude da queda na imunidade comum em lactantes Mesmo assim Paula tem cumprido o calendário de vacina e o acompanhamento médico da filha A preocupação dela nesse momento é que mesmo fazendo parte de um grupo de risco reconhecido pelo Ministério da Saúde ainda não existe nenhuma previsão de vacina contra o coronavírus Porque nós somos mulheres que a gente acaba se expondo muito todos os meses tendo que ir ao médico levar ao bebê para consultar vacina todos os meses Então a gente acaba tendo muito contato com várias pessoas em hospital em porto de saúde e sabemos que as gestantes e as lactantes são pessoas consideradas grupo de risco Então são pessoas que tem que estar como prioridade no plano de vacinação O médico pediatra Tiago Vanucci explica que as duas vacinas existentes no país Coronavac e AstraZeneca ainda não foram testadas em gestantes e lactantes As pesquisas feitas em animais não apresentam efeitos colaterais como a má formação do feto Outro detalhe apontado pelo especialista é que os dois imunizantes não possuem um vírus ativo o que se assemelha a outras vacinas tomadas na gestação Elas não foram testadas nesse grupo antes de serem liberadas pela urgência do que a gente está vivendo Mas os testes em animais não apontaram um maior risco de malformações uma maior incidência de malformações fetais Além disso são conceitualmente vacinas que a gente chama de inativadas e outras vacinas do mesmo tipo já são dadas na gestação com relativa segurança O Ministério da Saúde recomendou por meio de uma nota técnica divulgada no dia 15 de março que a vacinação contra o coronavírus seja apenas em gestantes que possuam alguma comorbidade pré-existente como diabetes hipertensão arterial crônica obesidade e outras As gestantes que não possuem comorbidades mas que fazem parte de um grupo prioritário por exemplo são profissionais da saúde também podem ser vacinadas As duas vacinas não são contraindicadas na gestação Convém discutir com o seu médico riscos, benefícios então na verdade a gente não sabe ainda se realmente não tem nenhum risco na gestação mas que tudo indica que não há e tomar essa decisão de forma compartilhada Eu particularmente sou super a favor da vacina Eu acredito que essa seja a única forma da gente combater a pandemia e não é necessário testes de gravidez antes de tomar E agora nós vamos saber os principais destaques do esporte com Vanderlei Araújo Boa tarde Vanderlei Boa tarde Catarina Boa tarde você de casa E olha só No campeonato maranhense ontem era o jogo de vida ou morte para a equipe do Imperatriz que precisava vencer para ter chances de fugir do rebaixamento Mas o visitante Juventude Samas conseguiu segurar o jogo e que terminou em 0x0 e o Imperatriz foi rebaixado para a Série B no campeonato maranhense de 2022 A avaliação do jogo da gente é tirar o parâmetro de que a gente veio em busca do resultado positivo A gente jogou contra um time que estava desesperado para não cair para a segunda divisão Houve dois lances ali que a gente também atleta não procura estar expondo nada Acho que o pessoal da diretoria o pessoal da federação deve avaliar melhor Já quanto a gente a questão do próximo jogo é um jogo difícil um jogo contra o Bacabal que também vem em busca do resultado positivo E com o empate o Juventude Samas somou um ponto e agora é o terceiro colocado na tabela Mas a equipe poderia ter dormido na vice-liderança caso tivesse vencido a partida E o técnico Toninho Peço reclamou bastante da arbitragem após o jogo A questão da arbitragem foi muito prejudicial à nossa equipe Um pênalti claríssimo no primeiro tempo Uma situação que o Thiago Chulapa ganhou a área O goleiro fez o pênalti e ele falou que foi fora e ainda não expulsou o goleiro que era o último homem em direção ao gol Nítido na imagem que foi dentro da área e ainda então tinha que ter expulsão ainda do atleta Então em uma segunda situação no segundo tempo o William Mendoim fez a situação por dentro costurou dois jogadores e foi empurrado na frente dele E o árbitro falou para o William Mendoim que não podia dar o pênalti que tinha que expulsar o jogador Então fica uma situação muito difícil É um trabalho muito sério do Juventude A gente sabe da situação do Imperatriz de rebaixamento de último jogo para não poder tinha que ganhar de todo jeito Mas eu acho que esses lances capitais não pode errar No primeiro pênalti o Bandeirinha de frente o árbitro correndo perto da jogada podia auxiliar viu que foi dentro da área não auxiliou Então assim não tinha lance encoberto nada Fica uma situação muito ruim num time que buscou o gol o tempo inteiro que é o Juventude duas chances de pênaltis claras mais as chances que a gente criou durante a partida Então a gente merecia ter saído com a vitória e ainda mais com as duas penalidades Eu acho que a federação tem que analisar muito bem essas imagens chamar metraje para conversar Eu acho que não erra querendo errar mas eu acho que tem que fazer uma reciclagem nesse ponto Daí foi bastante enfático o técnico Toninho Peço E na outra partida de ontem no campeonato maranhense o São José jogou de visitante contra o líder Motoclube e venceu Aos 14 minutos Rony fez o único gol da partida dando a vitória para o Peixe Pedra Autorizado para a cobrança da falta Cleonardo o toque Gol Rony do São José que sai na frente Está aí portanto o gol do São José e após a partida de ontem a classificação ficou da seguinte forma O Motoclube continua líder com 12 pontos O Sampaio Corrêa vem aí em seguida com 10 pontos é o segundo colocado Juventude Samas com a vitória é o terceiro colocado com 8 pontos com a vitória de ontem com o empate na verdade contra o Imperatriz e aí o Pinheiro é o quarto colocado com 8 pontos o São José vem logo em seguida é o quinto com 7 o Iap que joga contra o Bacabal amanhã é o sexto colocado com 5 pontos e aí o Bacabal tem aí 3 pontos é o sétimo colocado o Imperatriz infelizmente já rebaixado para a série B do Campeonato Maranhense do ano que vem e amanhã tem o jogo da sexta rodada tem mais um jogo como eu falei o Iap recebe Bacabal e os dois estão brigando para se distanciarem da zona de rebaixamento e já pela Copa do Nordeste o Sampaio Correa em um jogo de 5 gols venceu o Salgueiro por 3 a 2 e aí Guilherme Teixeira e Jefinho e mais um gol contra deram a vitória para o Sampaio o Ciel foi quem marcou os dois gols da equipe do Salgueiro é sempre importante fazer gols ajudar a Bolívia querida mas a rapaziada está de parabéns pela vitória pelo jogo pelo empenho dentro de campo determinação estava precisando dos resultados positivos dentro de casa mas isso aí agora é manter firme e seguir já que tem jogo contra o ABC já primeiramente muito feliz com a vitória da entrega do nosso time nós estávamos precisando muito dessa vitória que encaminhava a nossa classificação e agora a gente vai brigar pelo primeiro lugar na tabela que é o mais importante e o gol é fruto do trabalho hoje a gente começou muito bem o jogo era para ter sido mais mas estou muito feliz com o primeiro gol pelo Sampaio e espero que tenha sido muito mais durante o ano E após essa vitória na sexta rodada da Lampions League como é chamada por aqui na região fazendo analogia à Champions League da Europa o Sampaio Corrêa conseguiu aí chegar na segunda posição na tabela o Salgueiro é o terceiro Salgueiro que vem logo ali em seguida após o Sampaio Corrêa com oito pontos o Sampaio chegou aos nove pontos com a vitória o Bahia é o líder do grupo A com dez pontos e o Ceará é o quarto Confiança é o quinto os dois tem sete pontos e com cinco pontos o quatro de julho é o sexto colocado o treze da Paraíba é o sétimo colocado com cinco pontos e em oitavo o Santa Cruz com apenas três pontos gostei viu do nome Lampions League achei muito criativo o pessoal aqui pelo Nordeste chama carinhosamente a Copa do Nordeste de Lampions League gostei muito obrigada Wanderlei pela sua participação e amanhã você volta para trazer mais notícias exatamente obrigado Catarina obrigado você de casa e amanhã a gente vai estar de volta aqui no Jornal da Guanadera obrigada mais uma vez e veja depois do intervalo segundo o Ministério da Saúde e ainda empreendedores inovam com produtos da Pásco a gente volta já já voltamos com o Jornal da Guanadera são exatamente 12 horas e mais 37 minutos e agora a gente vai informar vocês que a interrupção no fornecimento de energia elétrica água, gás e tratamento de esgoto por falta de pagamento continua suspensa no Maranhão o alerta é do Instituto de Proteção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão Procon o alerta é do Procon Maranhão cortes no fornecimento de energia elétrica e água, por exemplo continua suspenso para pessoas de baixa renda no Maranhão e está amparado pela Lei Estadual nº 11.280 de 15 de junho de 2020 a lei determina que enquanto houver o plano de contingência do novo coronavírus no Maranhão esses serviços essenciais não poderão ser cortados e caso houver negligência por parte dos órgãos o consumidor deve acionar o Procon foi o que destacou a presidente do órgão Karen Barros as concessionárias podem realizar interrupção com apenas uma conta em aberto precisando para isso avisar o consumidor com 15 dias de antecedência também são proibidos cortes às sextas-feiras sábados, domingos e feriados ou vésperas de feriado a lei estadual garante ainda que as concessionárias deverão oferecer condições de parcelamento do débito ao consumidor no fim do plano de contingência ou seja, quando o período crítico da pandemia acabar e ainda não podem ser cobrados juros e nem multas e as notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM 2020 versão impressa e digital foram disponibilizadas ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o INEP órgão realizador da prova e os estudantes podem conferir os resultados individuais das provas na página do participante ou no aplicativo do exame e agora a gente muda de assunto porque mais ruas e avenidas foram beneficiadas com a operação Tapa Buracos em Caxias a estação da Secretaria Municipal de Infraestrutura visa garantir a reparação da camada asfáltica que devido ao período chuvoso fica comprometida em alguns pontos da cidade a operação passou na tarde dessa segunda-feira pelo pé da ladeira e pela rua professora Ana Correia até chegar ao ginásio de esportes governador João Castelo os trabalhos já passaram pela Avenida Senadora Alexandre Costa e alguns outros bairros esta ação faz parte de um trabalho constante da Secretaria Municipal de Infraestrutura no sentido de garantir a reparação da camada asfáltica que devido ao período chuvoso fica comprometida em alguns pontos da cidade após a reparação na região central da cidade os trabalhos se estendem para a região mais periférica do perímetro urbano E hoje Dia Mundial da Juventude a Coordenação Municipal de Juventude lançou o programa estadual Trabalho Jovem e o programa prevê apoio financeiro à contratação de jovens como empregados ou estagiários serão mil reais de incentivo às empresas a cada contratação de jovens entre 17 a 25 anos e 600 reais por cada estagiário contratado O programa conta ainda com a oferta de capacitação para jovens e assessoria gratuita para microempresas individuais microempresas de pequeno porte organizações da cidade civil e empreendedores informais Para conhecer o regulamento e se inscreverem no programa os empresários que desejam o incentivo para a contratação e estudantes que buscam uma vaga de estágio devem acessar o site www.trabalhojovem.ma.gov.br As inscrições vão até o dia 15 de abril E agora a gente muda de assunto porque um dos símbolos da Páscoa o ovo de chocolate é tradição e não pode faltar nesse período Empreendedores resolveram inovar e apostaram na variedade de produtos como forma de atrair a clientela Presentear com ovos de chocolate nesta época do ano faz parte da tradição do brasileiro Um levantamento recomendado pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates Amendoins e Balas revela que 67,3% dos lares brasileiros compraram ou ganharam produtos de chocolate na semana da Páscoa em 2019, por exemplo E mesmo em tempos de pandemia o brasileiro não deixou a tradição de lado Essa empresária conta que tem sido um período desafiador mas que muita gente tem procurado presentear Bem desafiador bem diferente dos anos antes da pandemia mas assim, acho que a gente tem que apostar a gente tem que inovar fazer coisas diferentes para poder se sobressair mas é um período que as pessoas geralmente não deixam de se presentear então é um período de uma movimentação melhor para a gente Todo dia é algo novo e a gente tem que ir se adaptando achando meios de trabalhar aqui para a gente o delivery foi muito importante porque isso ajudou a gente estar próximo ao cliente ao cliente não deixar de ter o nosso produto então ele tem acesso da mesma forma a gente investiu em divulgação maior nas redes sociais investiu em pessoas para dar um atendimento rápido e tem dado certo Para distrair os clientes a empresária revela que investiu bastante nas redes sociais e na diversificação dos produtos e aposta que esta semana que antecede a Páscoa a procura deve aumentar A gente já vem atendendo bastante pedido por delivery as pessoas já estão começando a viver a Páscoa Todo ano tem Todo ano tem aquele que deixa para a última hora alguém que esqueceu que não ia presentear naquele não estava pensando em presentear mas resolveu presentear e a gente está pronta para atender Vendo tantas delícias assim fica até difícil escolher qual lembrancia presente a alguém mas é sempre bom manter a doce tradição da Páscoa afinal um pouquinho de doce faz bem E a edição de hoje vai ficando por aqui Obrigada pela sua companhia e audiência e para vocês sobre ele de mais informações basta acessar www.portalguanare.com.br Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri